Programa na moral, oferecimento, One Motors, a grife dos carros, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Car Star, Forte Vistorias, Submar, Marina e Estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros. Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde, você tem BlueMed. E aí, galera, começando mais o programa Deta na moral, todo sábado, às 20h, aqui na TV Santa Cecília, com reprises durante toda a semana. O lembretinho de sempre, né, que é o nosso resenha na moral, que é o podcast, junto com o meu amigo Rui, o Justo e o Piccolo. A gente forma ali uma mesa de bar, um bate-papo falando dos problemas da região aqui, né, de Santos, Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão e também de problemas nacionais. O programa de hoje, ó, BlueMed Convention Center, programa hoje muito legal, o Jantar Solidário, encerrando aí a Cidade Solidária, Santos aí concorrendo com várias cidades no mundo e ganhamos essa concorrência e aí esse evento que você vai ver aqui até com o show do Frejá, hein? Se liga, o programa tá só começando. Olha como são os eventos da cidade. A última vez que a gente conversou foi no Emissário Submarino Surf Feminino. Foi mesmo, né? E Santos proporciona isso pra gente, né? Ter as mais atividades diferentes possíveis, com as mais... de todas as intenções, de todos os desenvolvimentos. Isso aqui acabou virando um baile da cidade, né? Uma versão do baile da cidade. Mas hoje esse baile encerra uma semana maravilhosa que a gente teve de trabalho, uma semana onde foi discutido muito a questão da economia criativa e, principalmente, plantar sementes importantes na questão do combate à desigualdade social, que esse foi o principal objetivo aí da semana. O mundo mudou e existem novas profissões, né? E o Cidade Criativa traz ela à tona, né? Exatamente. Traz também uma provocação pra aquelas pessoas que precisaram, durante a pandemia, se reinventar nessa questão da requalificação profissional, mas também pra enaltecer todos os artesãos, todas as pessoas que trabalham com cultura, que trabalham com essa economia criativa, pra desenvolver e pra potencializar, pra dizer que eles podem muito mais, né? A gente teve os nossos... as pessoas que trabalham com artesanato intenso aqui na nossa cidade e venderam essa semana artigos pro Japão, pra Noruega, pra Eslovênia. Isso é muito legal, mostrar pro mundo aquilo que a gente pode fazer. Renata, qual que é... agora a gente tá passando ainda pro segundo, terceiro ano de mandato, qual é a maior dificuldade pra gerir uma cidade? As pessoas gostam de falar muito, a Santos é uma cidade pronta, é só zeladoria, não é bem assim. Não existe cidade no mundo que esteja pronta, não existe. Diariamente a gente encontra desafios, porque quando as coisas aparentemente parecem que estão boas, surgem outras demandas pra que a gente vence esse desafio, né? Passamos aí por uma pandemia, a gente teve aí uma cidade completamente transformada na gestão do Paulo e começamos o nosso mandato frente à pandemia, onde as necessidades passaram a ser completamente diferentes. Então o gestor público hoje, ele precisa ter a sensibilidade de entender que todo dia é dia de reavaliar e reavaliar aquilo que o município precisa e principalmente, aonde vai levar o desenvolvimento da cidade. Qual é o próximo evento que a gente vai gravar? Qual é o próximo... a gente vai estar na praia... Já foi um esportivo, já foi um social, agora vamos fazer um evento de negócios. Eu acho que pronto. Combinado. Obrigada, Dê. Obrigada, obrigada, obrigada. Flávio Jordão, monta ela aqui no Namoral, tá? Obrigado, Dê, tá legal aqui estar participando do teu programa, fica sempre aí esperando essa oportunidade pra poder falar, você tem um público seleto, um público que realmente gosta da cidade, que gosta de ver os teus programas e eu acho que isso é muito legal, porque é um jornalismo de credibilidade, são pessoas que assistem, que também engrandecem a nossa cidade. Esse evento caiu numa mosca, né, velho? Foi perfeito, o centro tá bombando, os hotéis, tem hotéis com 100% de ocupação, cara. Se tivesse um desse por mês, a gente virava amanhã, né? Sem dúvida, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Nós esperamos que agora, a partir de agora, Santos possa ser realmente uma cidade do turismo de negócios, de eventos como esse, eventos muito legais, comenta toda a nossa gastronomia também, os hotéis, a rede hoteleira, acho que isso é o mais importante de tudo isso. E aí a gente, obviamente, trouxe esse evento, conseguiu trazer esse evento, um grande evento, um evento importantíssimo, mundial, e que vai, obviamente, ajudar também as pessoas que vivem aqui na cidade. Estamos num pós-pandemia, as pessoas se restabelecendo, e trazer um evento desse porte é muito legal. Nós fomos escolhidos em 2018, lá na Polônia, né, pra fazer isso. Em 2020, quando seria lá, o evento aconteceria aqui, teve interrupção por causa da pandemia. Em 2021, quando seria novamente feito, teve interrupção, e agora esse ano, quando eles acharam também que iam cancelar por causa de guerra, por causa da pandemia, ainda não tinha finalizado, aí eles acabaram acertando aí com a gente, que pariam aqui, e foi sensacional. A gente teve que correr, porque eles confirmaram esse evento há três meses atrás. E a gente conseguiu fazer em tempo recorde, né, tava mais ou menos tudo já planejado. Já tava tudo meio montado, porque a gente já tava esperando que acontecesse em algum momento, mas buscar parceiro, buscar recurso pra poder fazer, e tem que fazer bem feito. E acho que foi muito legal, foi uma semana muito rica, e bacana que deu certo. Aliás, é um calcanhar daqueles da cidade, porque a gente não tinha o número de leitos suficiente pra fazer um evento. Hoje, acho que o cenário é outro, né, hotéis de garbo, elegância. Sem dúvida, né, a gente há pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, era uma cidade que tinha pouquíssimos leitos. Hoje nós temos leitos importantes pra que possa trazer eventos como esse, e acho que cada vez mais que a gente conseguir ter uma rotina de eventos a fazer na cidade, mas aí grandes investidores vão fazer outros hotéis na nossa cidade, vão trazer outros complexos turísticos aqui pra nossa cidade, e isso vai fomentar cada vez mais. E tem, realmente, como você colocou, não dá pra ser um por semana, mas se pudesse ser um por mês, um grande evento por mês, utilizando essa estrutura que nós temos aqui hoje, né, acho que o Centro de Convenções, ele é fantástico. E quem já administra também, né, quem faz a gestão, que é a AGL, que é uma empresa mundial, que faz grandes eventos, né, tem aí uma capacidade muito grande de trazer bons eventos pra cidade também, então vamos trabalhar nisso a várias mãos. A Prefeitura tentando aí ser um indutor também de bons eventos, mas eles também, pro know-how deles, trazer também eventos grandiosos pra cidade. Quem sabe, num futuro não muito distante, um Santos Boat Show. Não entra na minha cabeça o Boat Show sem São Paulo. A gente tem espaço pra fazer aqui, pode ser no Concais, barcos grandes na água, os barcos menores no Galpão. Sem dúvida, a gente é muito legal, né. Nós estamos aqui na beira-mar, né, poxa, aqui tem tudo a ver. Tem uma área ainda que precisa ser ainda reestruturada aqui na frente pra que a gente possa ter esses grandes eventos também. E vamos torcer pra que, em breve, teremos as boas notícias pra que a gente possa ter um Boat Show aqui em Santos também. Flávio, pra te liberar, porque a peça já vai começar, política, o que você acha da representatividade que a bachada vai ter? Nós temos candidatos aí de peso, né, Paulo Alexandre, Mourão, Zanavale. O que falta pra Santos e a região ser bem representada? Porque hoje o número é pouco de representação. Com certeza, né, nós temos aqui, hoje nós temos três deputados federais, por exemplo, na nossa região inteira, e um que trabalha praticamente pra questão partidária, realmente, né, tem aí um peso muito grande, mas dificilmente trabalha focado aqui na nossa cidade pra trazer recursos pra cidades, ou seja, a cidade carece disso. O outro acabou de ser colocado, era suplente de deputado, acabou entrando, também tem uma atuação muito pequena, tem outra deputada que faz um bom trabalho na cidade. Agora, precisamos ter mais, acho que nós temos bons nomes, esses nomes que você citou, Paulo Alexandre, o próprio Mourão, que foram prefeitos, prefeitos aí que saíram com provações extraordinárias, são pessoas aí que, obviamente, vão trazer muita experiência, muito conteúdo, pra que a gente possa trazer mais dinheiro aqui pra cidade, isso é fundamental, todos esses empreendimentos que acontecem na cidade, que são frutos de recursos que vêm do governo federal, do governo estadual, é fundamental que a gente tenha pessoas que saibam fazer chegar o investimento na cidade. Então, aqui eu espero que a gente consiga realmente não votar em pessoas de fora, votar em pessoas da nossa cidade, da nossa região, justamente pra que a gente possa ter esse retorno também, né. Tem gente aqui que teve 30 mil votos, por exemplo, na cidade, mais do que 10% dos votos na cidade e que nunca apareceu, não deu um centavo de dinheiro para a cidade. Então, não teve nem a predisposição de vir aqui, de andar, de conhecer os problemas, tentar resolver, não teve. Pelo contrário, né, quer dizer, surfou, pegou o voto, foi embora, e agora provavelmente vai vir buscar o voto novamente, isso é muito ruim. Então, que a gente possa aí trabalhar muito, né, eu tenho meu candidato de preferência, vou trabalhar muito pra que ele possa ser candidato, e que a gente possa aí trazer essas pessoas pra cá, pra serem eleitas e ajudar a cidade aqui depois. Então, pra você que é da região, não vote em deputado federal, que não seja da região, vamos privilegiar, porque a gente precisa ser mais bem representado. Fábio Jordão falando de política francamente aberta aqui na Namorado, cara. Eu vou te levar lá no meu podcast. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, fora de tudo. Vamos embora, então. Obrigado, Detar. Obrigado, Namorado. Fábio Jordão aqui no evento Cidades Filias. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda, o tempo todo. E a gente não podia ficar pra trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim as coisas vão mudar. One Motors, a grife dos carros. Quando eu entrei no UFC, era um menino no meio dos leões. Hoje me sinto um leão no meio dos leões. O maior feralizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? Na hora de escolher sua internet, não viajamos em planos de outro mundo. Escolha a Nilfibra, a maior do litoral paulista. 400 mega por apenas R$ 99,90. Ligue R$ 400,09 e R$ 90,70. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos suportamos. Juntos estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes. E esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar Guia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil. Quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive. Mas o test drive top, que nem o que eu fiz. É isso aí. Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Santos passou a integrar a rede de cidades criativas da Unesco em 2015. Agora, torna-se a primeira cidade da América Latina a ser escolhida para sediar a Conferência Anual. Banhada pelo Atlântico e servida pelo maior porto da América Latina, mais que centenário, Santos esteve sempre aberta aos diversos povos, culturas e ideias. Uma cidade plural sob todos os aspectos, histórica e também futurística. Um lugar que acolhe e também exporta talentos, que cria, recria e se apropria. Uma cidade criativa, de natureza e direito. Até a próxima. Com certeza. Agora, Fábio Perraz, evento na Mosca, né? Muito legal, a cidade está perbilhando, o centro bombando, os hotéis lotados. Que legal, o Santos estava falando para o Clube e o Jordão, se a gente tivesse um evento desse por mês, a gente virava Miami. Olha, eu acho que o que vale é exatamente isso. E você simboliza muito bem esse sentimento, que é o sentimento do Santista. Eu acho, claro, um evento super legal, a gente realmente teve a oportunidade de receber representantes de diversas cidades criativas, que assim como o Santos, erradiam criatividade nos seus afazeres de todo o mundo. Mas o que eu achei mais legal durante essa semana, andando na rua, conversando com as pessoas, foi o orgulho do Santista em poder mostrar a nossa cidade para o mundo. Nós, Santistas, somos um pouco bairristas, é uma verdade. Pouco, você é pouco, eu sou muito. Não, a gente é muito, na verdade. Eu quis ser um pouco simpático aqui e falar que é pouco, mas nós somos sim. E eu acho que isso é legal, isso que é bom. E o orgulho de nós, Santistas, em falarmos da nossa cidade. Eu realmente acho que nós, Santistas, fizemos um grande papel. O pessoal que esteve aqui de várias cidades de todo o planeta vai voltar para os seus locais falando bem da nossa cidade. A gente fez realmente um evento que conseguiu mostrar o jeitinho de Santos, mas ao mesmo tempo com muita profissionalidade. Então, realmente, acho que toda a cidade está de parabéns. Eu dei um rolê pela cidade, os restaurantes lotados, os hotéis lotados. A ponta da praia, aquele pôr do sol maravilhoso. Eu acho que as pessoas se encantaram, tomaram que pegue gosto para voltar. É isso, né? E tomara a gente consiga realmente entrar num circuito de eventos constante. Hoje, o nosso centro de convenções, e é importante a gente lembrar, esse é um espaço público. É um espaço do município, da cidade. Gerido pela AGL, mas é um espaço público. Exato. Com uma gestão privada, mas é um espaço público. E gerido por uma empresa que é uma empresa planetária. E que, com certeza, está prospectando, como de fato está, outros eventos também para a nossa cidade. E, é claro, alinhado ao poder público. Então, acho que Santos está num roteiro correto. Estamos num grande caminho para que a nossa cidade possa, cada vez mais, ser uma cidade planetária. Temos tudo para isso. Tudo para isso. E, sobretudo, o jeitinho santista. Que é isso que nos move, que nos deixa com muito orgulho. Mostrar nossos moretos e o pão de cará para eles. Fábio, é bom tê-lo aqui no programa Morão. Se liga no evento maravilhoso. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda, o tempo todo. E a gente não podia ficar para trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim, as coisas vão mudar. One Motors. A grife dos carros. Quando eu entrei no UFC, era um menino no meio dos leões. Hoje, me sinto um leão no meio dos leões. O maior finalizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? Na hora de escolher sua internet, eu viajo em planos de outro mundo. Escolha Nilfibra, a maior do litoral paulista. 400 Mega, por apenas R$ 99,90. Ligue R$ 400,09,90,70. Ligue R$ 400,09,90. 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 Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar Santos passou a integrar a rede de cidades criativas da Unesco em 2015. Agora, torna-se a primeira cidade da América Latina a ser escolhida para sediar a Conferência Anual. Banhada pelo Atlântico e servida pelo maior porto da América Latina, mais que centenário, Santos esteve sempre aberta aos diversos povos, culturas e ideias. Uma cidade plural sob todos os aspectos, histórica e também futurística. Um lugar que acolhe e também exporta talentos, que cria, recria e se apropria. Uma cidade criativa, de natureza e direito. Guia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil. Quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive, mas um test drive top, que nem o que eu fiz. Já você tens mais o mais. Eu faço 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 12, 17, 18. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau